Música Música E hoje Vamos falar de mais um Cegão com o cu E deixa o seu like por favor Pra mais um no canal do JV Música Salve, salve minha rapaziada, tudo bem com vocês? E nesse Saiba Um Pouco Você irá saber um pouquinho sobre o dia Que o Vasco jogou a final do Carioca Contra o Botafogo E que teve uma polêmica absurda A famosa dancinha de Ed Do Edmundo e a provocação De Gonçalves, zagueiro Ex-seleção brasileira Tamo junto minha rapaziada E é isso ai, vamos pra mais um Saiba Um Pouco Abraço Vasco e Botafogo se enfrentavam Na final do Carioca De 1997 Isso mesmo E vale ressaltar que agora Neste domingo Vasco e Botafogo vão se enfrentar Na Taça Guanabara Mas eu tô aqui pra mais um Saiba Um Pouco Pra você saber Sobre esse clássico vovô Clássico vovô do Rio Clássico da paz Entre Vasco e Botafogo Que aconteceu no dia 8 do 7 De 1997 O time do Vasco da Gama Vinha com Essa escalação aqui Caetano no gol Pimentel Moisés Alex e Felipe Luizinho Fabrício Juninho Pernambucano Ramon Pegrinho Edmundo E o treinador Testa Antônio Lopes Isso mesmo O time do Fogão Era Wagner Wilson Goiânio Jorge Luiz Gonçalves Ele que é a estrela desse vídeo aqui O Jefferson Marcelinho Paulista Pingo De Jair Ailton Petinho E Dimba E o treinador Ele Joel Santana Mas na segunda vez Eu tive o controle do match Controle do match Mas eu tive o que jogar Na esquerda Na direita Na direita A baseada É o seguinte Esse classe ficou marcado Por conta de uma polêmica Entre um zagueiro E um atacante Que são amigos Que são amigos até hoje Que eram amigos naquela época De tempos de seleção E de rivais também O que acontece é o seguinte A bola rola O jogo é normal O Vasco Teria grande chance De se tornar campeão Carioca Em cima do Botafogo Vale ressaltar Que o público Era de 16 mil A partir dela No Maracanã E o que acontece é o seguinte O Vasco Começa bem Ofensivo O Botafogo Um pouquinho defensivo Contra-ataque Para cada lado Até que o Gonçalves Ele marca o gol Gonçalves marcou o gol Do título Para o Botafogo O Botafogo Acabou sendo campeão Mas para quem não sabe No clássico No primeiro jogo do clássico No clássico de ida Isso mesmo O Edmundo Ele provocou o Botafogo Por quê? Por que ele provocou? Porque foi o seguinte Em um lance O Edmundo Ele acaba fazendo A dancinha da bundinha E isso acabou irritando Os jogadores do Botafogo E acabou gerando Uma polêmica interna Entre a imprensa Para quem não sabe Rapaziada Mas o Vasco Vai ganhando tempo Vai permanecendo Com a bola no ataque Edmundo Deu uma rebolada Agora na frente Do Gonçalves Com o Pimentel Partiu para cima Pensei que o Pimentel Fosse brigar com o Edmundo Não foi o que aconteceu E assim galera Quando teve esse lance Os Botafoguenses Ficaram muito bolados Mesmo O Edmundo Eles falaram Ah Quer saber? Então vamos fazer o seguinte Vamos fazer o simples Se ele está com essa palhaçada Vamos fazer o simples então Se ele está com essa palhaçada Vamos fazer o seguinte então O próximo jogo vai rolar Vamos ganhar os caras O Botafogo foi Ganhou os caras E o Gonçalves Mandou a dancinha Do Edmundo De sacanagem Rapaziada É por isso que esse clássico É um clássico Com muita polêmica Logo depois Em 2012 O Gonçalves Ele falou o seguinte Eu acho que aquilo Foi um deboche Mas aquela provocação Foi a melhor coisa Que podia ter acontecido No dia seguinte Os Botafoguenses Estavam zoando Os Vascanos Com a rebolada Até hoje Se você perguntar O torcedor do clube Quem ele prefere Enfrentar em uma final Entre os times grandes A grande maioria Vai responder o Vasco Disse Gonçalves Na TV Globo Em 2012 E o Edmundo Ele falou sua parte Quando eu E Gonçalves Estávamos na Copa América Pela seleção A gente combinou A gente combinou Que quem vencesse O campeonato Faria a dança Mas eu acabei Mas eu acabei vencendo Né Eu acabei fazendo o primeiro E quem riu Por último Foi ele Então assim Esse daí Foi o clássico Cara O clássico De 1997 Entre Botafogo E Vasco E esse daí Mais um Saiba um pouco Esse daí Foi polêmico Hein rapaziada Tamo junto